Bom dia a todos e a todas, eu sou a Kátia Radker, atual diretora de Infância e Adolescência da SPPA, e é com uma grande honra que estamos dando início às nossas atividades do próximo Simpódio da Infância e Adolescência, Objeto Sobrevivente, Vínculos e Amadurecimento, que acontecerá nos dias 16 e 17 de junho próximo. Hoje, iniciamos então com a atividade preparatória que será apresentada pelos colegas da Comissão de Infância e Adolescência, Denise Stiebel e Vitor Mardini, que introduzirão as ideias mais centrais da nossa convidada Janabran, a qual, casualmente, hoje acaba de ser eleita presidente da Escola Europeia de Psicanálise. Queria lembrar a todos que ainda estamos recebendo inscrições para os trabalhos de temas livres e trabalhos-prêmios Zaira Bittencourt para todos os que são ligados a instituições da IPA. Aproveito para convidar todos vocês para a atividade que acontecerá no próximo sábado aqui na SPPA, uma atividade extremamente necessária, cujo título é Precisamos Falar Sobre a Violência na Infância e Adolescência, tendo como estímulo o ataque terrível que aconteceu numa escola em Santa Catarina. Também queria combinar com todos que após ou durante a atividade que já quiserem se inscrever para questões, por favor, apertem no levantar a mão na barra inferior dos seus eletrônicos. Que tenhamos uma ótima atividade, com certeza teremos, e logo mais voltamos a conversar. Ok, então, bom, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui sobre alguns aspectos da nossa convidada para o simpósio, então, né, a Jane Abra. Então, eu queria trazer algumas questões relacionadas a ela, uma psicanalista de formação e supervisão da Sociedade Psicanalítica Britânica, com consultório particular em Londres. Ela é integrante também do Grupo de Paris, Grupo de Pesquisa da Federação Psicanalítica Europeia, né, Grupo de Trabalho da Associação Psicanalítica Internacional para os Estudos das Especificidades do Tratamento Psicanalítico nos dias de hoje. A Abra foi e é professora do Departamento Adulto de Clínica da Tavistock, Unidade de Psicanálise da University College, do Centro de Estudos Psicanalíticos da Universidade de Excess e da Universidade de Kyoto, no Japão. Tá, próximo. Entre os livros que ela publicou, nós temos o A Linguagem de Winnicott, que é um livro conhecido nosso, né, o Dona Winnicott Today, também, que foi finalista do Prêmio Gradiva. E, juntamente com a Isha Wood, né, psicanalista, em 2018 ela publicou Paradigmas Clínicos de Melanie Klein e Dona Winnicott, né, Comparação e Diálogos, e também está em fase de publicação, também, nesse mesmo, nessa mesma coleção, o Paradigma Clínico de Dona Winnicott e Bion, né, Comparações e Diálogos, né. Ela tem, também é o que a gente vai ter o lançamento no simpósio, que é o Objeto Sobrevivente, né, que é o ensaio de psicanálise clínica, né, do Objeto Sobrevivente, que eu vou colocar no próximo slide, e também tem Dona Winnicott, a introdução à contemporaneidade, tá, que está em preparação. Então, aqui é o livro que vai ser lançado durante o simpósio, né, e, bom, se tiverem maior curiosidade de também ver mais comentários ou mais detalhes da autora, tem esses dois sites aí que podem também ser acessados por todos vocês. Ah, o próximo, desculpe, Grayson. Isso. Tá, obrigado, Grayson, podemos passar para o próximo. Então, esse é o nosso encontro, né, que é um, são conceitos bem importantes para a Jean Abram, né, e que ela tem desenvolvido ao longo dos anos e tem destacado muito na clínica psicanalítica, né, atualmente, né, que elas vêm utilizando. Então, a gente traz um pouquinho, né, da importância que ela dá para o Winnicott, né, que tem, então, a ver com... Ela é uma grande estudiosa, né, participa de várias atividades envolvendo o Winnicott e várias atividades em todo o mundo, né, ela tem uma expressão global, dá para se dizer assim, o significado, então, também da sobrevivência psíquica do objeto como fundamental na sua identidade e na sua atuação como psicanalista, né, propõe esse duplo conceito de uma sobrevivência e uma não sobrevivência entre a psíquica do objeto. E essa proposta emana da sua interpretação das formulações tardias de Winnicott em relação ao destino da agressão na psíquica. Próximo. Jean Abram, então, inicia-nos lembrando da importância da teoria Winnicottiana estar profundamente ligada à base freudiana da psicanálise e respeitar a matriz da psicossexualidade, né, acho que é um aspecto importante. E, para o Winnicott, ela traz que a psicanálise é um estudo da natureza humana. É possível aprender muito sobre a psicologia da primeira infância com o adulto, profundamente regredido no decorrer do tratamento analítico, o que não teria sido possível pela observação direta das crianças, né. Ela nos fala também dessa proposta do duplo conceito para sobrevivência e não sobrevivência entre a psíquica do objeto e situa a relação maternal primária no centro de um desenvolvimento emocional saudável, antes mesmo que fatores inatos se tornem relevantes, né. Então, ela destaca muito esse aspecto do ambiente. Ao passo que as raízes do terror se fundam na relação inicial entre pais e bebês no qual o par mãe e outro não sobreviveu psiquicamente às necessidades comunicativas cruas do bebê. Assim, um objeto não sobrevivente intrapsíquico é necessariamente acionado na transferência na situação de análise, né. Ela traz esse conceito para a prática clínica. Bom, ela teve um período que ela chamou de três meses sabáticos em Quioto, né, onde ela teve uma grande produção científica também, né, e que ela lá teve contato com essa imagem e que ela traz, né, nesse livro que vai ser publicado como uma imagem que lembra o objeto sobrevivente, que significa, né, para ela o objeto sobrevivente que é uma mãe, um bebê, né, um holding, né, a mãe cuidando desse bebê e ao mesmo tempo podendo apresentar a ele o terceiro mundo ou a figura paterna, digamos assim, né. Então, ela considerou essa imagem como o representante do objeto sobrevivente. ao passo que, por muitos anos também, ela teve contato com essa imagem, esse quadro, essa obra de René Magritte, né, no Museu de Paris, em que ela considerou uma representação do objeto não sobrevivente. Ah, desculpa. Grayson, por favor, a segunda imagem. Tá, eu tô falhando porque eu acho que eu tenho que avisar o Grayson. Então, essa imagem, então, que eu tava colocando do objeto não sobrevivente, dando uma ideia como se houvesse uma inversão do bebê cuidando da mãe, né, então, essa ela usa como representação do objeto não sobrevivente que vai ser discutido ao longo dessa apresentação. Ela destaca três conceitos principais do pensamento de Portiano, que é a relação entre pais e filhos, a criatividade primária e os fenômenos transicionais, tá. Próximo, Grayson. A relação entre pais e filhos, ela destaca, então, que o Inicott entendeu que a questão da dependência primária era algo prioritário e essencial na formação da estruturação da psíquia, dependência na qual está intimamente ligada com o conceito e desamparo de Freud. O outro é sempre intrínseco à consciência do self. Freud não sugeriu isso quando falava da sombra do objeto, como ele falou. E o outro ambiente quer dizer os sentimentos e atitudes emocionais da mãe ou do outro em relação ao bebê, né. Ela também, nessa relação entre pais e filhos, ela fala da fusão inicial entre a mãe e o bebê. Foi, João Próximo? Foi. A mãe e o bebê. E o Inicott promoveu avanços no conceito do narcisismo primário. Então, não existe essa coisa chamada bebê. Essa compreensão levou a formular seu pensamento sobre a psique nascente bem no início da vida, no qual ele propôs a existência de um estágio de desenvolvimento que precede as relações objetárias. Esse é o marco do seu trabalho e foi uma proposta radical. Próximo, Grayson, então. A criatividade primária. É um outro conceito importante que ela traz, que é uma força instintiva biológica do bebê. Para o Inicott, o bebê nasce com tendências herdadas e um instinto de vida. Porque os objetos internos não são inatos, diferentemente do que pensava o Nolan Klein. Pelo contrário, eles evoluem a partir da relação primária com a mãe e o outro. Através da primeira mamada teórica, que é o processo de internalização, é o que o bebê começa a ter material para criar. Esse tipo de experiência proporciona ao bebê a ilusão de onipotência, ilusão de que ele criou o alimento. A atenção empática da mãe que atende às suas necessidades, não às suas vontades, favorece a essa vivência de ilusão, essencial para o desenvolvimento saudável. Tudo depende da habilidade da mãe poder se adaptar às necessidades do bebê. Necessidades sendo atendidas, ao contrário de mera satisfação dos desejos, são essenciais para a sobrevivência física e psicológica. Minha mãe nem tanto invasiva, nem tanto negligente. Fenômenos transicionais, é o terceiro aporte aqui, fenômenos que não pertencem nem à realidade interna e nem à externa. É um lugar que tanto conecta quanto separa o interior do exterior. O Ínico chama de terceira área, área intermediária, espaço potencial, um lugar de descanso, um lugar da experiência cultural. Enquanto o bebê começa a diferenciar o eu do não eu, movendo-se da absoluta dependência, ao estágio de dependência relativo, ele ou ela faz uso do objeto, transicional ou transicionais. Essa necessária jornada de desenvolvimento leva ao uso da ilusão, ao uso dos símbolos e ao uso de um objeto. Então, fenômenos transicionais são inextracavelmente ligados ao brincar e à criatividade. Próximo. Aí eu passo a palavra, então, agora para a Denise. Bom, nós dividimos a apresentação. Bom, a ideia, então, é trazer, acho que como o Vitor introduzir, o que ela pensa do pensamento winnicottiano, que para ela é importante para a descrição do conceito de objeto sobrevivente. E aqui eu vou falar sobre a descrição do uso do objeto e a sobrevivência do objeto. Então, o winnicott enfatiza a destruição do objeto pelo sujeito e a sobrevivência. A mãe que sobrevive à destruição do bebê é a nova propriedade da teoria da relação com os objetos. É o outro externo, que conforta a nascente psique da criança e não seus instintos e outros talentos. A subjetividade se inscreve com a mãe que sobrevive e não sobrevive ao mesmo tempo, que é esse duplo conceito que ela fala. O objeto que está lá, disponível para receber a comunicação, ou seja, ele é capaz de receber a destruição amorosa do bebê. Isso já se constitui a sobrevivência psíquica do objeto. E a Abram destaca que no seu entendimento, a vivência dessa experiência leva ao estabelecimento de um objeto sobrevivente intrapsíquico. Com isso, então, internalizado, esse objeto sobrevivente psíquico, a criança pode, aos poucos, desenvolver a capacidade de distinguir entre suas projeções e a integridade do outro. Então, discernir o mundo ao invés de projetar. De início, o objeto sobrevivente intrapsíquico é subjetivo, ou seja, é uma criação do eu em uma fase onde tudo que o bebê entende tem relação a ele, estágio em que precede as relações objetais objetivamente percebidas. O objeto sobrevivente do recém-nascido não se tornou um objeto interno ainda. Isso vai ocorrendo quando ele, ao longo do seu desenvolvimento, adquire a noção do eu e não eu. Esse estágio é quando a criança alcançou para além dos objetos subjetivos. Nesse momento, a criança tem à sua disposição a memória da sobrevivência do objeto e está à sua disposição para ela formar a percepção do objeto sobrevivente psíquico. Desde que o processo de sobrevivência do objeto esteja em andamento de maneira consistente durante a primeira infância e os anos subsequentes, ou seja, os pais precisam seguir sobrevivendo às destruições, adaptando-se a cada fase de dependência da criança, obviamente. Então, é um processo constante e sucessivo ao longo do desenvolvimento. Com base na proposição de que o objeto sobrevivente intrapsíquico continua a crescer devido a uma sobrevivência psíquica consistente do ambiente facilitador, acredito, diz a Abra, que o objeto sobrevivente continua a se estabelecer internamente e que os desafios emocionais complexos da adolescência contribuem para que ele se torne um todo. Sobre essa perspectiva, um objeto sobrevivente interno íntegro só se estabelece por inteiro quando se completam os desafios emocionais da adolescência. há um pico particular desse processo no início da vida adulta, que através da adolescência, crescimento do corpo e potencial facilitam para a consolidação, enriquecimento e crescimento. Então, aqui ela pinça e ela mesmo fala sobre os cinco estágios da sequência que o Winnicott aponta como o uso do objeto, que vai ser super importante para entender a questão da sobrevivência. Então, num primeiro momento, o sujeito se relaciona com o objeto. Então, o recém-nascido não tem consciência do cuidado que recebe, é uma fase da dependência absoluta, difusão mãe-bebê. A frase famosa do Winnicott não existe tal coisa como o bebê, no sentido de que mãe-bebê, só existe um bebê se existe uma mãe. O bebê é cruel, ruthless, ele não tem noção das demandas que ele pede ao ambiente. Num segundo momento, então, o objeto está em processo de ser encontrado, ao invés de posicionado pelo sujeito no mundo. As necessidades são atendidas, mesmo que não percebidas, que elas vêm de fora. O bebê não pode saber que a mãe ou o outro é separado dele. O processo de descoberta precisa de tempo e espaço para ocorrer. E aqui, eu acho que, lembrando só a imagem que o Vitor trouxe da sobrevivência do objeto, é a mãe que está por trás e ela não aparece. O bebê sente ela, mas ela não aparece, embora ela já está mostrando o mundo sem ainda aparecer objetivamente para o bebê. Num terceiro momento, então, o sujeito destrói o objeto. As repetidas demandas cruéis do bebê constituem a destruição do objeto. A destruição incessante não é intencional, isso ela frisa como bem importante, mas é essencial para o processo de descoberta da realidade externa do objeto. Temos que destruir a comida que comemos para metabolizar elas. Destruição, nesse sentido, é uma alimentação psíquica e que, sim, afeta a mãe do ponto de vista físico e emocional. Sua sobrevivência se dá no processo de reconhecer o que o bebê não tem outra forma senão destruir o que ela oferece para poder se apropriar. Num quarto momento, então, o objeto sobrevive a essa destruição. A perseverante capacidade da mãe em sobreviver aos ataques do bebê, facilitada por uma preocupação materna primária, dá um senso de segurança e continuidade do bebê, ao bebê. A sobrevivência psíquica da mãe envolve a sua identificação com a posição de dependente do bebê. Os inumeráveis aspectos da sobrevivência da mãe suficientemente boa permitem ao bebê ir da apercepção a percepção no espaço potencial, entre a relação com objetos subjetivos e a percepção de objetos objetivamente percebidos. Que é, enfim, bem o inico tirando a percepção a percepção. Essa fase da vida da criança a leva da dependência absoluta para a dependência relativa, à medida que ele transita da inconsciência total para uma consciência gradual do ambiente. O bebê começa a ver a mãe como não eu e a imago anterior dela é destruída. O bebê começa a juntar a mãe ambiente com a mãe objeto, o que fazia com que o bebê tivesse duas mães distintas. E ele passa, então, a unir elas em uma só. Então, um mais um é igual a um que o inico mesmo destaca. e no quinto e último estágio desse uso do objeto, o sujeito pode, então, usar o objeto. O passo final foi dado, agora o bebê pode se comunicar com certa consciência do que ele faz com a mãe. Oi, objeto, eu destruí você, eu amo você, você tem um valor para mim porque você sobreviveu à minha destruição de você. Enquanto estou te amando, eu estou ao tempo inteiro destruindo você na minha fantasia inconsciente. o processo de amar o outro surge na possibilidade de destruir ele e ele e dele sobreviver. Então, desse processo que a Janabron vai se basear e ampliar, acredito que o Winnicott já tinha descrito, ela vai ampliar e tornar central na clínica psicanalítica dela. A gente trouxe aqui a Elza Dias, é uma psicanalista de São Paulo, do centro de Winnicott de São Paulo, que sobre esse processo ela lembrou e associou com uma passagem do livro Demian, do escritor Herman Karl Hess, que foi, quem recebeu em 1946 o prêmio Goethe e o Nobel de Literatura, que é A ave sai do ovo, o ovo é um mundo, quem quiser nascer tem que destruir o mundo. Então, nesse sentido, acho que descreve bem essa necessidade de destruir mais para um nascimento. Então, aqui é ele, o autor da frase. Ogden, ressaltado pela Janadro, diz que a mãe realmente sofre a destruição e que inevitavelmente comunica isso ao bebê. Mas, para o Winnicott, ele defende que a mãe teria que sofrer em silêncio até que o bebê pudesse atingir um estágio do eu, não eu. Seria um momento em que a capacidade de preocupação poderia ser alcançada, a preocupação, o concern dele. Além disso, a mãe deve ser capaz de proteger a criança de toda a verdade, até que ela, em algum estágio da vida, possa conhecer toda a verdade. Que é a continência ou holding que ele fala também na situação analítica, o analista poder ser capaz de conter, segurar toda a verdade, entre aspas, até que o paciente também possa ir alcançando ela. Mas, para isso, ela precisa não se confundir que ela é a destruição. A mãe regredida a uma preocupação materna primária sente... Ah, isso. Obrigada. A mãe regredida a preocupação materna primária sente os ataques, sofre, mas tem um grau de discernimento que não vai ser destruído de fato. É um movimento de empatia e de profunda identificação com o bebê que ela já foi, mas sem esquecer que ela é adulta que ela é, no sentido de saber que ela não vai ser destruída. E o pai, nesse processo, é fundamental para ajudar a separar a mãe do bebê. Para abram, essa sequência de eventos se repete a cada relação humana. Então, acho que é nesse sentido que ela bota uma luz no que o Winnick amplifica, assim, o conceito de que ele já tinha descrito. Destruição e adolescência. Ela fala que a adolescência, então, é o último tempo dessa... Agora foi. A adolescência é o último tempo desse processo de sobrevivência. É o tempo de processar tudo o que aconteceu na infância e fazer a transição para a fase adulta. é um tempo físico e o adolescente está envolvido em destruir todos os níveis interpessoal e intrapsíquico. Ódio e rejeição são questões normais nessa fase. Os pais precisam sobreviver, mas é um tipo diferente de sobrevivência. A destruição na fantasia é um aspecto crucial de todas as relações interpessoais maduras. E quanto mais destrutivo é o sujeito na fantasia inconsciente, mais o objeto é objetivamente percebido, no caso dele poder seguir sobrevivendo aos ataques. Eu acho que essa frase é bem importante, é complexa, mas que quanto mais o sujeito puder ter essa área inconsciente e poder ser destrutivamente em termos de inconsciente, mais objetivamente o objeto real pode ser percebido. ao passo que, ao contrário, haveria muito espaço para projeções e o objeto fica prejudicado em ser reconhecido. O resultado, então, é uma maior integração intrapsíquica e, consequência, uma menor necessidade de projeções nas relações interpessoais. A sobrevivência do objeto é exigida em cada estágio do desenvolvimento, da infância e da vida adulta, e é parte da provisão de um ambiente estável que contribui para a internalização da continuidade do ser. O que está sendo proposto é que o objeto sobrevivente interno depende, em relação ao seu desenvolvimento, da sobrevivência interpsíquica externa do objeto e que isso essencialmente ocorre desde o início da vida. A Abra entende que a adolescência é o último estágio no qual o objeto sobrevivente pode alcançar a completude. na relação com o desfecho de todos os complexos dilemas envolvidos em uma verdadeira diferenciação, que como o Winnicott apontou, no seu o conceito do indivíduo saudável corresponde a uma união intrapsíquica. O objeto sobrevivente completo é um objeto teórico que o sujeito trabalhou para alcançar, mesmo que ele não possa nunca ser alcançado, do mesmo modo que a independência não pode ser verdadeiramente alcançada, que o Winnicott fala que a terceira etapa é sempre rumo à independência. Na análise de homens e mulheres, especialmente entre 22 e 40 anos de idade, Abram percebeu que o colapso do adolescente era muitas vezes uma característica que indicava uma recapitulação de um colapso que tinha ocorrido muito antes, como o Winnicott descreve no artigo o medo do colapso. Então, tudo isso que ela fala é para explicar o objeto sobrevivente. E agora eu vou passar para o que ela fala de objeto não sobrevivente. Curiosamente, no livro que a gente leu, o capítulo que ela fala do objeto não sobrevivente ela consegue falar mais através de casos do que teoricamente. Então, assim, é uma... Enfim, tem a ver com o terror que eu acho que ela vai falar aqui. Ela apaga a palavra terror e ela vai... Ela pesquisa na teoria psicanalítica e nos principais autores aonde que aparece a palavra terror. Então, no Freud ela diz... Ela entende que está ligada à libido, à angústia de castração, ao trauma do nascimento e a sinais e a sinais de angústia primária. A Klein está ligada às fezes, pênis e seio, o dano provocado ao interior do corpo da mãe. No Winnikot, o Winnikot fala de terror noturno ligado a angústias impensáveis e agonia primitiva. O Bion fala do terror sem nome, provindo, então, da parte psicótica da personalidade. E o Grimm, a Gnose Blanche e o complexo da mãe morta pela incapacidade de pensar. E aí ela fala que o terror para ela indica um trauma precoce, isto é, a não sobrevivência, uma experiência na qual não existe espaço para pensar ou simbolizar antes que o funcionamento do ego evolua. Em alguma medida, como ela fala desse duplo conceito, sempre vai ter um objeto não sobrevivente. Ela vai dando uma ideia que são predomínios de um objeto sobrevivente ou não sobrevivente. Então, o terror está no centro de um objeto não sobrevivente. O objeto não sobrevivente ocorre como uma consequência do trauma psíquico precoce e constitui um elemento da história psíquica que está à espera de ser posto em relação com um objeto que possa ser capaz de sobreviver no aprecu da matriz transferência contra transferência. Quando as necessidades não são atendidas e, portanto, as ansiedades do bebê sobrecarregam a psique vulnerável, provocando uma série de quebras na continuidade do ser, surge a internalização do objeto não sobrevivente. Então, a mãe não consegue regredir da preocupação materna primária, manter essa conexão com a dependência do bebê e com o adulto que ela é e sobreviver a esses ataques. No centro de um objeto não sobrevivente reside um terror primitivo que petrifica o sentido de si e, assim, impede a capacidade de receptividade porque o bebê teve que se insular e proteger o núcleo do seu self. No livro, ela fala bastante sobre a questão do entendimento do self e do falso self e do ímã. Aqui, a gente não se deteve a esse, mas essa questão também está bem presente na base do que ela desenvolve. Na situação analítica, então, existe o potencial para que o objeto sobrevivente cresça caso apareça uma oportunidade no qual um ambiente psíquico diferente possa ser experienciado. Quando o analista é capaz de receber as comunicações inconscientes através da escuta e da interpretação que se instaura o holding, o sujeito pode sentir que cria o objeto, que, em contrapartida, provê significado. O desfecho desse movimento tem o potencial de levar o objeto sobrevivente a eclipsar o objeto não sobrevivente, o que requer uma série de alimentações simbólicas nas quais a mudança psíquica possa ocorrer e se estabelecer. Então, aqui, a gente colocou essa imagem de um eclipse, porque ela usa muito essa palavra eclipse, que, ao nosso entendimento, isso é algo para nos explicar melhor também, é algo que o objeto sobrevivente e o não sobrevivente, ele, às vezes, está mais aparente e menos aparente, né? Embora ela diga que pacientes psicóticos e bórders aparecem mais em pacientes neuróticos, em momentos profundos da sua análise de profunda regressão, esse objeto não sobrevivente traz, na cena analítica, tem espaço, né? E ele, tendo um novo espaço, pode, então, o sol voltar a brilhar, que seria o objeto sobrevivente, assim, né? Que ele fica eclipsado, então, pelo não sobrevivente. Então, é isso que a gente preparou, assim, a ideia era apresentar, humildemente, assim, as ideias dela, né? Para que a gente possa aproveitar ela quando ela estiver aí. acho que abre para questões, né? Obrigada. Obrigada, Vitor e Denise. Acho que a apresentação faz jus, né? A toda a teoria do Winnicott e toda a complexidade que a Diana Álvaro nos traz e vai nos trazer sobre esse modelo dialético, né? Entre a sobrevivência e não sobrevivência do objeto, né? Acho que as obras de arte, a frase do Hermann Hath, enfim, a eclipse, nos ajudam a pensar metaforicamente, né? Sobre a teorização que ela nos apresenta. e não sobrevivência afim Akira e não sobrevivência e não sobrevivência Obrigado.